Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson Hoje vou mostrar aqui uma coisa diferente para vocês, né? Vocês que estão assinando aí, que assistem a Twitch TV e assinem a Amazon Prime, tá? Vocês podem estar ajudando também a comunidade do Warframe O que seria? Eu vou mostrar um pouquinho aqui, vou tocar de tela aqui, tá? Eu tô aqui na tela do Warframe, tá? E vou entrar aqui na outra telinha, deixa eu só mudar aqui pra vocês verem aqui, ó Vou mudar aqui, ó Monitor 2 Opa Aqui, beleza? Bom, é o seguinte, aqui eu tenho a minha conta, tá? Eu tenho aqui a conta na Twitch Prime Deixa eu entrar aqui na minha continha aqui, ó Não vai mostrar nada aqui, ó Nada demais Meu canal Cadê meu canalzinho aqui? Cadê o canal? Opa Opa, pera aí Vou voltar pra vocês aqui, ó Canal, beleza Eu não consigo ver aqui, ó Ah, pera aí Bom, isso aqui é meu canal, né? Na Twitch Prime Cadê? Tá aqui, ó Beleza? O que acontece? Quando você assina a Twitch Prime, tá? Você pode fazer, tá? Digamos, eu tenho aqui, ó Uma série de pessoas que eu sigo, tá vendo? São vários streamers que eu assisto Então, eu tenho o nosso amigo aqui, ó Pode ver que eu tô hospedando o Alexandre Alexandre Games, tá vendo? Então, como você faz? Aqui, ó, tá? O Alexandre tá aqui fazendo uma livezinha, né? Então, quem quiser aproveitar aí e se inscrever no... E ajudar o Alexandre, ó Alexandre Games Underline, tá vendo? Você vem aqui, ó Como eu já me inscrevi, tá? Eu vou clicar aqui nesse símbolozinho roxo, tá? Quando você tem acesso a sua Twitch Prime Você pode perceber que tem aqui, ó Olha aqui, ó Inscrever-se gratuitamente O que acontece? Se você tem a Twitch Prime E Amazon Prime Você pode fazer uma inscrição grátis, tá? Então, assim, você tá ajudando o streamer Sem estar gastando dinheiro Porque você já gasta dinheiro Com a sua assinatura mensal, né? Então, você vai vir aqui, ó Inscreva-se gratuitamente, entendeu? Eu posso... Se eu tiver um segundo streamer Eu posso fazer o seguinte Eu posso pagar 5 dólares pra ele, tá vendo? E aqui tem alguns benefícios, tá vendo? Renovação e tal Então, aí você... Cada streamer tem um tipo de... De brinde, seria assim Pra quem tá ajudando a comunidade E ajudando o streamer, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó No botãozinho roxinho Tá vendo? Olha lá Quando eu fiz a inscrição Pode ver assim, ó Inscrição gratuita com a Twitch Prime Tá vendo? Inscreva-se gratuitamente Para apoiar o seu streamer favorito Beleza? Saiba mais Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pra vocês entenderem aqui, ó Essa minha primeira inscrição Ela é grátis, tá? Vamos lá, gente Vai demorar ou tá indo? Cadê? 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 Hum... Tá demorando demais E aí? Foi? Demorou? Hum... Não vai? Então, tá em inglês Mas eu explico pra vocês direitinho aqui, ó Tá vendo, ó A Twitch Prime junto com o Amazon Prime Tá vendo aqui, ó Os seus membros, tá? E afiliações Você tem lá Um acesso grátis, tá? Beleza? E assim Depois que... Deixa eu fechar aqui de novo Vou fechar aqui, ó Depois que você fez a inscrição, tá? Todo mês Você pode se inscrever Ou se você quiser se inscrever no Alexandre E tá aqui, né? Que é uma boa indicação Que o cara Joga bem Ah... Quanto eu jogo Mas tá ali Tá aprendendo, né? E aí vocês vão se inscrevendo aqui, tá? E todo mês Pra quem acessa Amazon Prime E o Twitch Prime Você pode estar colaborando E ajudando ele Né? Outro streaming Você vai querer também ajudar E sem gastar nada, tá, gente? Então tá aqui Beleza? E essa aqui É a livezinha do Alexandre Sempre fazendo sorteio e tal, né? Então quem quiser acompanhar aí Tá? Deve ter a carinha dele pra cá, ó Realmente ele tá Ele põe a carinha dele aqui, tá? Ou não sei Cadê aqui, ó Tá aqui, ó Esse é o Alexandre É a carinha Vita Beleza, gente? Deixa seu likezinho Deixa seu joinha aí E semana que vem Daqui a uns 4 dias Eu já volto com um vídeo novo aí De Warframe Beleza, gente? Até a próxima Deixa seu joinha E seu likezinho aí E espero o pessoal aí Que quiser ajudar aí Os nossos streamers que fazem Eu vou fazer uma... Algumas lives aí Em vez de quando, né? Mas segue com o Alexandre Que sempre tá fazendo livezinha aí E deixa aí um comentário Quem quer que eu faça o live aí Do Warframe Só deixar um comentarizinho E a gente vai conversando aí Falou, gente? Até a próxima Valeu Tô lendo aqui pra cima Que eu tô com 3 monitor Tá aqui Onde que está? Aqui E aí, pessoal? Até a próxima Tchau, tchau